Você tem cenários em que necessariamente, talvez, o budget do projeto ou o budget que o cliente tem disponível ali, não atenda ao 100%. Então, você tem que saber o que você vai escolher, o que você vai selecionar. Você precisa de critérios para isso. Então, um critério, por exemplo, que eu tenho é que as regras de negócio, sim, precisam ser 100% testadas. Então, toda regra de negócio precisa ter um teste vinculado a ela. É 100% código? Não, porque a aplicação tem muito mais do que apenas regras de negócio. Você tem serviços, você tem comandos, você tem um monte de handlers, você tem classes de getto, tem um monte de coisa. Mas a regra de negócio, o pedacinho dela que faz alguma coisa acontecer, que faz uma transição de estado, esse cara precisa ser testado. Então, é um critério, certo? E não é limitador. Mas o que acontece muitas vezes também, Adriano, é que, apesar de ter muito teste, tem lá 50 testes, uma função. Às vezes, o time ainda não sente segurança, porque fica encontrando, que fica quebrando o tempo todo. O tempo todo fica aparecendo um bug, esse bug não era coberto por nenhum cenário. E aí, tipo, isso se repete, se repete, se repete, essa segurança não vem. O que acontece? Que às vezes a gente até tem teste, mas não tem segurança. Pois é, então, um dos pontos que a gente pode observar logo de cara é que, às vezes, a forma com que você olha para a regra de negócio também dificulta a escrita do teste. Se você olha para a regra de negócio e você consegue visualizar bem o cenário principal, os cenários alternativos, você visualizar como o dado cai em cada um desses cenários e o que acontece em cada um deles, você falou uma coisa importante, que você olha a saída, você testa o que gera um efeito colateral ou o que gera uma saída. Ou seja, mesmo que a gente descarte, por exemplo, um time-out da chamada de um serviço, um teste de serialização, verificando se o dado foi serializado para o formato que eu espero que esteja e tal. Digamos que a gente tire isso por falta de tempo ou orçamento para fazer isso, mas se a gente conseguir testar todas as transições e os efeitos colaterais que o fluxo gera, a gente já consegue aumentar o nosso nível de segurança. E como é que a gente faz isso? É mapeando os cenários. Qual é o cenário principal? Aquele famoso caso feliz, né? É o caso onde eu caio na minha camada de persistência ou no evento de sucesso gerado, enfim. Seja lá a saída que for um arquivo gerado, não importa os detalhes desse cara, mas o cenário principal. E a partir do cenário principal, a gente olha todas as saídas alternativas. Se a gente tiver esses testes, a gente já se sente mais confiante sabendo que eu não terei dado mal formatado uma vez que ele chegue ok com todos os requisitos na minha entrada. A gente pode melhorar isso? Pode. Mas esses elementos seriam os básicos, assim, que eu vejo que vão dar uma tranquilidade. Eu vejo que também, às vezes, nós testamos demais um aspecto errado da aplicação. O que, por exemplo? Eu já encontrei uma situação em que tinha 50 testes do automapper lá, que faz uma transição de um DTO para o outro. Você tem muitos testes lá testando que você está convertendo um tipo no outro. Para vários deles, de classe complexa, de objeto complexo para objeto complexo. Por exemplo, você tem uma pessoa que está indo para uma empresa, ou então, sei lá o que foi, um monte deles. Mas o que, de fato, tem a regra de negócio não está testado. E aí todos os bugs vão acontecendo e você tem uma impressão errada, porque o cara vai lá no Test Explorer, ou então, qual que seja, aonde você esteja gerenciando os testes, na sua esteira e tal. Olha lá, tem, tipo, 90 testes passando. Nossa, que confiança. Que coisa legal. Mas como vai ver, são um monte de testes duplicados, ou então, que não tem muito valor, entendeu? Então, por exemplo, se a gente entender que o budget do projeto é limitado e que essa limitação é o que adiciona o aspecto em engenharia de software, né? Tipo, ou seja, você levar em consideração o custo e aí você tem que, pô, então, escolher o que testar, não tem muito sentido para mim gastar grana testando. Se você está convertendo de um tipo para o outro, se você tem uma regra de negócio que é muito mais importante que você ser testado. Então, assim, eu vejo que muito também é que estão testando simplesmente algo que não entrega tanto valor assim, enquanto que as classes que entregam valor, de fato, elas não são testadas. E por quê? Às vezes o teste não vem, ou então você simplesmente não gosta de fazer ou tem dificuldade em fazer e a culpa não é sua. A culpa é da arquitetura que foi elaborada sem levar em consideração que ela precisa ser testada. Aí fica difícil de testar, fica difícil de mexer, você não se sente engajado para fazer. E isso acontece muito, né, Adriano? Ah, muito comum, assim. Eu já criei essa situação, né? Então, é muito comum a gente olhar para a segurança da arquitetura, ou seja, enforçar regras de construção, até a separação em camadas, aquela elegância aparente. Mas a gente precisa sempre considerar o fator de testabilidade. Esse é um dos primeiros pontos que o Uncle Bob coloca no Clean Architecture. Ou seja, independência de frameworks e testabilidade. Ou seja, você isolar as funcionalidades, você definir as interfaces, e no momento que você faz isso, você abre margem para facilitar os testes da arquitetura como um todo. Então, dentro dessa linha de arquiteturas, digamos, testáveis, a gente consegue meio que evoluir os testes gradativamente de acordo com o que a gente vai precisando de funcionalidade na arquitetura. Ou seja, a arquitetura passa a definir os pilares e os contratos entre os frameworks, porque uma arquitetura, ela compõe uma série de frameworks, uma série de mini frameworks, um para persistência, para o negócio, para interfaces de serviço, para interfaces, por exemplo, de tradução de dados, e por aí vai. Então, assim, a gente não onera o teste no lidar com a arquitetura. se a gente não pensa na arquitetura considerando o teste, naturalmente, a complexidade ou as mudanças do negócio vão gerar um aumento de complexidade no desenvolvimento como um todo, que é o famoso custo de manutenção que nunca diminui. mas se você considerar a separação objetiva das camadas e o pensamento do teste, aí você cai naquele fluxo do Kent Beck, de desenvolver, eliminar a redundância e evoluir, e com isso você consegue se manter simples. É a base da arquitetura limpa. Você acaba tendo muitas camadas, sim, mas cada camada é simples. Mas isso também é...